Olha, a gente tem uma imagem aí bastante inusitada para mostrar para você. A porta de um ônibus da empresa Transcol, que faz linha para o conjunto Santa Fé na Zona Sul de Terezina, caiu e teve de ser recolhida pelo cobrador. Você está vendo aí na foto o cobrador levando a porta. O incidente aconteceu agora à tarde e foi confirmado pela empresa, que não deu mais detalhes. E essa não é a primeira vez que a porta de um ônibus da Transcol cai. Um funcionário da empresa disse à nossa produção que há dois anos também houve um incidente como esse.